E já volto passando no... Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Gente, hoje nós vamos fazer aqui um molhinho de pimenta caseiro, claro que é caseiro, né? Se é daqui, se é do canal caseiro, é um molho de pimenta caseiro com polpa de goiaba. Aparentemente, parece estranho, mas não é nada não, viu? É uma delícia! E pra isso nós vamos usar pimenta, a minha aqui é dedo de moça. Eu tinha 200 gramas de pimenta, depois de limpas aí devo ter em média de 100 a 150 gramas no máximo. Gente, eu abri e tirei consideravelmente quase toda a semente. Eu faço isso por dois motivos, primeiro pra ficar um pouco mais suave, segundo porque pimenta é um trocinho danado pra dar bicho. Então mesmo que você for usar a semente aí, é legal você abrir. Só não se esqueça de colocar uma luvinha na mão, viu? Eu já fiz a besteira de querer limpar pimenta sem luva depois, ô sofrência! Então tem aqui as minhas pimentas que eu já limpei. Aqui eu tenho pimenta, isso aqui eu não precisaria ter, mas já tinha aqui na geladeira. Alguns chamam de pimenta sininho, pimenta doce, mas é literalmente uma pimenta doce, ela não tem ardência nenhuma. Poderia ser aqui um pedaço de pimentão ou até nada disso. A polpa de uma goiaba média, uma folhinha de louro, na verdade o meu tá no final do pacote e tá meio quebrado. Então deu duas metadinhas ali, o equivalente a uma folhinha de louro, dois cravinhos da Índia. Aqui eu piquei tudo meio grosseiramente, porque nós vamos bater no liquidificador, vai cozinhar, não tem problema. Então aqui eu tenho uma cebola grande picada, dois tomates com pele, com semente, com tudo. Dois tomates, dois dentes de alho e um molhinho de salsinha. Tudo isso aqui, gente, também é a gosto, você pode estar substituindo aí ou não colocando, aí é seu critério. Aqui eu tenho uma colher de sal e uma colher de açúcar. Duas colheres de ketchup, meio copo de azeite, meio copo de vinagre branco e um copo de água. Vamos lá? Aqui eu já coloquei o azeite na panela e não vou deixar ele esquentar muito não. Aí já vou adicionar aqui meu alho. Já coloco a cebola. Tá vendo? Tá bem grosseiro, gente, porque não tem problema, isso aqui tudo vai liquidificar depois. Dá uma refogadinha em tudo isso aqui. E agora eu vou acrescentar o tomate. Gente, pra fazer isso aqui, se tiver criança aí, tira da cozinha, viu? Que a pimenta realmente, ela solta um ardido dela, né? Os antigos falavam a fortidão da pimenta. E ela realmente sobe, fazendo com que a pessoa pode dar uma engasgada, uma fogada. Até você, é bom que tenha cuidado aí. Mas criança, não deixa tá perto não. Gente, cebola, alho, não tem erro, né? O cheiro já vem que vem. Eu vou deixar esse tomate só dar uma murchadinha. Aí eu vou colocar o restante das coisas. Ele já começou a soltar a corzinha dele no azeite. Eu vou pôr o louro. O cravo. Se você não gosta, não põe, tá? Se você prefere um orégano aí, daí fica a seu critério. Então eu coloquei o louro, o cravo e agora a goiaba. Essa goiaba não tá tão vermelhinha quanto eu queria, mas... Tá bom. Vou dar só uma mexidinha. O cheiro já é bom. Aqui, gente, eu já vou colocar as pimentas. Cuidado pra não respirar a fumaça disso aqui, porque realmente ela solta o ardido dela. Que lindo, gente. A natureza é fantástica, né? Agora eu vou tampar. Só vou tampar em função do cheiro. Esperar murchar também pra colocar os líquidos, o sal, o açúcar e o ketchup. Aqui ela já começou a soltar o caldinho dela. Eu vou pôr o sal, o açúcar e o ketchup. E já entro também com os líquidos. A água e o vinagre. Já vou até colocar a salsinha, que ela vai saborizando aqui junto. Feito isso, eu vou abaixar bem o meu fogo. Vou pôr aqui no mínimo. E deixar isso aqui cozinhando por aproximadamente uma meia hora. Até que reduza pelo menos metade desse líquido. Eu falei pra vocês que ia deixar uma meia hora reduzindo aqui, mas nem foi necessário. Quinze minutinhos depois, no fogo bem baixinho, já reduziu. E as pimentas já estão até soltando a casca de tão macias. Então agora eu vou desligar e esperar esfriar um pouquinho pra poder bater. E tá pronto o nosso molinho de pimenta com goiaba. Delicioso pra você comer com pastel, com arroz e feijão, na pizza, no quibe. Onde você quiser, gente. Até com torradinha é uma delícia, viu? Eu vou esperar esfriar um pouquinho, vou desligar o fogo. E já volto passando no liquidificador pra vocês. Pronto, gente. Não esfriou totalmente, mas o copo do liquidificador já vai aguentar. Deixa eu falar pra vocês. Eu acredito que o louro e o cravo que eu coloquei ali, já fizeram o seu papel saborizando. Então eu tirei. No entanto, o cravo, lembra que eu coloquei dois? Por isso que é interessante a gente contar, né? O louro eu consegui tirar todo. O cravo eu tirei um, o outro ficou ali no meio. Não encontrei, danadinho, se escondeu. Então agora eu só vou pôr aqui no liquidificador. Gente, o cheiro que tá isso aqui, você não faz ideia. Só vou colocar ele aqui no liquidificador. Tampar. Ninguém merece ficar ouvindo barulho de liquidificador em vídeo, né? Então eu desliguei, mas eu bati bem aqui, porque a goiaba tem semente, o tomate tem semente. Eu bati aqui em potência alta por aproximadamente uns quatro minutos. Gente, eu acredito que aqui na câmera você não tá conseguindo ver a cor que tá isso aqui, tá lindo. Olha a consistência. O vidro já tá todo esterilizado, viu gente? Eu fervi o vidro, é muito importante, tá bem? Higienizadinho aí. Ó, eu vou conseguir encher aqui uns três vidros desse, rende bastante. Então é o seguinte, isso aqui na geladeira, você pode usar aí durante pelo menos uns 60 dias, que não tem problema. Pode ficar tranquilo. E além do mais, se correr o risco de tá muito quente, alguma coisa assim estragar, você vai perceber na hora. Agora, se você não quiser guardar na geladeira, mas eu indico, viu pessoal, deixar na geladeira. Mas se você não quiser colocar em geladeira, o que você faz? Aqui você vai tampar o vidro e colocar a ferver. Deixa a ferver lá por pelo menos uns sete minutinhos. Aí você fez o processo de pasteurização. Aí você vai ter a durabilidade aí dos mesmos 60 ou até mais dias fora da geladeira. Eu tô tentando aproximar aqui, ó, pra vocês conseguirem ver a cor, mas não vai ter jeito. Infelizmente, ó lá, aqui parece que melhorou um pouquinho. Aí, essa é a cor que ele tá aqui pra mim, bem vermelhinho. O cheiro tá maravilhoso. Ó, eu enchi aqui uma bisnaguinha. Esse aqui eu coloquei num plástico que também foi higienizado. Claro que não foi fervido, né gente? Só tá bem higienizado. Eu coloquei num plástico porque vai ser um de um primeiro consumo. Hoje à noite tem visita, creio que hoje mesmo a gente acabe com ele. Aqui tem um outro vidro e ainda tem mais uma quantidade ali, ó. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa eu te perguntar, já se inscreveu no canal? Tô muito agradecida, viu? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo! Tchau, tchau, tchau!